Tá avançando demais Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro E você nunca erra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Aí soltou do seu Aí soltou do seu E tá avançando demais Tem território de mim O meu coração só quer fazer você ver com a rejeição E desaparece totalmente Vagançando minha mente Saiu de novo nesse seu campo minado E esse coração tá na linha de tiro E o alto na meta O batom vermelho e o vestido preto Aí cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro E você nunca erra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra E esse coração tá na linha de tiro E o alto na meta E esse coração tá na linha de tiro E o alto na meta Só com seu sorriso já ganhou a guerra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra E aí soltou do seu E aí soltou do seu E aí soltou do seu Cara, o que vocês fazem com a gente? Não sabia, não sabia, não sabia mesmo que isso aqui ia acontecer. Não sabia. Só tenta agradecer a vocês dois. Vocês dois merecem demais. Já ajudou muito o Henrique e o Juliano. E seria injusto a nossa parte não dar pra gente aqui hoje. Agora vamos fazer ela de novo? Eles não sabiam que a gente ia estar aqui. Eles não sabiam, é totalmente surpresa pra eles. Quero agradecer a Najla que ajudou a gente a contar essa mentirinha. Tinha um dedo dela. A gente correu bastante. Correu muito, muito, muito. E deu certo. Cara, feliz de estar aqui com vocês. Cê viu que o bar que a gente ia fechou. Sabe, aquela balada mudou de ambiente. Cê viu que eu mudei de apartamento. Pois é, também não sou o mesmo de antigamente. Quando você decidiu que queria parar, sabe o que não parou? O tempo. Foi difícil te esquecer, mas eu me dediquei a botecos e bocas. Percebi que tudo muda, principalmente pessoas. Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis. Cê demorou pra entender que cê fez merda. E agora que entendeu já era. Pra passado não tem fila de espera. Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis. Cê demorou pra entender que cê fez merda. E agora que entendeu já era. E pra passado não tem fila de espera. Quando você decidiu que queria parar, sabe o que não parou? O tempo. Foi difícil te esquecer, mas eu me dediquei a botecos e bocas. Percebi que tudo muda, principalmente pessoas. Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis. Cê demorou pra entender que cê fez merda. E agora que entendeu já era. E pra passado não tem fila de espera. Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis. Cê demorou pra entender que cê fez merda. E agora que entendeu já era. E pra passado não tem fila de espera. Cê demorou pra entender que cê fez merda. E agora que entendeu já era. E pra passado não tem fila de espera. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Você anda muito ausente. Eu já tô ficando louco. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Pra aguentar essa saudade de você. Eu tô gravando esse áudio pra entender o quanto ainda te quero. Eu tô jogando orgulho fora. Chego aí meia hora. Pra acabar com esse clima. Você vai ver. Eu tô falando sério. Áudio enviado com sucesso. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Você anda muito ausente. Eu já tô ficando louco. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Pra aguentar essa saudade de você. Pra entender o quanto ainda te quero. Eu tô gravando esse áudio pra entender o quanto ainda te quero. Você vai entender o quanto ainda te quero. Eu tô jogando orgulho fora. Chego aí meia hora. Pra acabar com esse clima. Você vai ver. Eu tô falando sério. Áudio enviado com sucesso. Primeiramente guarde suas almas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão. Hoje não tem vítima. Não tem plateia. Não tem bebida. Você com raiva me atacando. E eu só com um peixe dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês. Bruno e Marloni. Bruno e Marloni. Vem da mão. Primeiramente guardo suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão. Hoje não tem vítima. Não tem plateia. Não tem bebida. Você com raiva me atacando. E eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Eu te mandei de boa e você leu com raiva. E mesmo eu dando certo eu tomo assegurada. Você tá doido. E o medo que eu tenho de ser ir pra rua. Sem aliança nenhuma. Mas a última palavra é sempre a minha. Desculpa. Chora, então. Eu perco toda briga só pra não largar de mim. A minha boca pede fim que nome é a sua fim. Como compete com você nessa situação. Esse vestido furto, esse tamanho de bundão. Eu perco toda briga só pra não largar de mim. A minha boca pede fim que nome é a sua fim. Como compete com você nessa situação. Esse vestido furto, esse tamanho de bundão. Eu te mandei de boa e você leu com raiva. E mesmo eu dando certo eu tomo assegurada. Você tá doido. E o medo que eu tenho de ser ir pra rua. Sem aliança nenhuma. Mas a última palavra é sempre a minha. Desculpa. Eu perco toda briga só pra não largar de mim. A minha boca pede fim que nome é a sua fim. Como compete com você nessa situação. Esse vestido furto, esse tamanho de bundão. Eu perco toda briga só pra não largar de mim. Pede fim que nome é a sua fim. Como compete com você nessa situação. Esse vestido furto, esse tamanho de bundão. Eu perco toda briga só pra não largar de mim. A minha boca pede fim que nome é a sua fim. Como compete com você nessa situação. Esse vestido furto, esse tamanho de bundão. Como compete com você nessa situação. Esse vestido furto, esse tamanho de bundão. Esse tamanho de bundão. Lindo! Menos e a mais de Diego e Vitor Hugo. Vambora, bebê. E ela tá chegando aí. Pense atenção que ela vem com tudo. Olha só quem tá voltando. Depois de tanto tempo. Pros copos americanos. Pra estampar da chaveira. Faz tempo que seu rosto não sente o calor do isqueiro. Que seu cortão não cola num vestidinho preto. A parceira voltou. Pra revolta do ex. Agora quem quer saber, bebê, bebê por três. A noitinha que vira longe no pico. Que desce segurando o vestido. Que sem sualiza nos vinhos. Quem vê? Tava na película de vidro. Que vira longe no pico. Que desce segurando o vestido. Que sem sualiza nos vinhos. Quem vê? Tava na película de vidro. Que sem sualiza nos vinhos. Quem vê? Tava na película de vidro. Vamos de pagodinho. Porque é... Ai, bebê. Chegue de Torugo. E vemos demais. Vimos para dar. Olha só quem tá voltando. Depois de tanto tempo. Os cobra americano. Pra tampa da chaveira. Faz tempo que seu rosto não sente o calor do isqueiro. Que seu corpo não cola no pico. Que sem sualiza nos vinhos. A baseira voltou pra remonta do ex. Agora aguenta é só beber, beber no trem. A noitinha que vira longe no pico. Que desce segurando o vestido. Que sem sualiza nos vinhos. Quem vê? Tava na película de vidro. Que vira longe no pico. Que desce segurando o vestido. Que sem sualiza nos vinhos. Quem vê? Tava na película de vidro. Que sem sualiza nos vinhos. Quem vê? A bozinha que vira longe no pico. Que desce segurando o vestido. Que sem sualiza nos vinhos. Quem vê? Tava na película de vidro. Que vira longe no pico. Que desce segurando o vestido. Que sem sualiza nos vinhos. Quem vê? Tava na película de vidro. Oh, 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 oh Que sensualiza nos ninguém vê Bama na película de vida Oh, 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 oh Rapaz, quem vê ela assim, hein? Esqueça tudo, bebê Essa doidinha sensualizada Bama na película de vida Ai, Belinda! Valeu, menos é mais! Menos é mais! Muito obrigado! Tem coisas na vida da gente que É melhor nem perguntar Quem pergunta o que quer, às vezes Escuta o que não quer, viu? Eu ouvi dizer que você tá Novamente na cidade Ontem pensei em ligar Mas quando vi já era tarde Bem melhor pensar assim Do que na falta de coragem Sei, vai ser inevitável A gente se encontrar Sei, é natural A gente se esbarrar Os mesmos amigos Nos mesmos lugares Só a gente sem graça Tentando disfarçar Como da sua vida E seu aniversário Cê tava acompanhada Cê tava acompanhada No último ano E a faculdade Deve tá quase formando E o coração Como é que tá? E essa me deixa pra lá Prefiro nem perguntar Vai perguntar o que cê quer, filho Bora, desce e cê escuta Umas verdades Aí vai pro bar do Diego Vitoru Bechaca Sei, vai ser inevitável A gente se encontrar Sei, é natural A gente se esbarrar Os mesmos amigos Os mesmos lugares Só a gente sem graça Tentando disfarçar Como da sua vida E seu aniversário Cê tava acompanhada No último ano E a faculdade Deve tá quase formando E o coração Como é que tá? E essa me deixa pra lá Como da sua vida E seu aniversário Cê tava acompanhada No último ano E a faculdade Deve tá quase formando E o coração Como é que tá? E essa me deixa pra lá Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo Tá refletindo um sorriso novo E mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho E tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais Bonito A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa E o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa E o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Essa boda é apaixonada demais, hein Faz o coração doer, né, mano Cê tá doido Tchau 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 Tchau